Gente, olha só, gente, esse bordado eu ensino no meu canal, no YouTube, Zina Costureira, Laços, Tiaras e Artesanato. Aqui eu fiz ele em uma toalha quadrada. Olha só, aqui tá a ponta, né, ó, é uma toalha quadrada. E aqui uma outra. Ó, ok? Ó, a outra, deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Ó, aqui. Ela está um pouco amassada porque tá dobrada, tá, gente? Ela, tem um detalhe, ela não tem forro, tá? Mas, pode fazer com forro, eu faço com forro. Essa eu quis fazer sem forro, tá bom? E pode fazer a toalha redonda, pode fazer a toalha retangular, tanto faz. Ok? Ela não é para essa mesa, viu, gente? É pra outra mesa menor. Mas, é o local aqui que está dando pra mostrar. Ela não é para o local. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.